Olha aqui pra titia, vamos brincar? Pega esse aqui pra titia, número 5, coloca aqui pra titia, ó, coloca aqui, aqui, ó, aqui, coloca aqui, assim, ó, deixa a titia te ensinar, assim, cristal. Vamos, número 3, coloca aqui pra titia, aqui, ó, assim, menininha. Vamos, é, o número 1, coloca aqui pra titia, pega aqui, aqui, e coloca aqui pra titia, aqui, ó, isso, esse aqui, coloca aqui pra titia, esse coloca aqui, ó, aqui, isso, cristal, você tá aprendendo. O número 9, cristal, deixa eu ver, número 10, coloca aqui pra titia, ó, coloca aqui, aqui, ó, calma, calma, aqui, ó, esse aqui, esse, você vai colocar aqui pra titia, pra você aprender, toma, coloca aqui, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, coloca aqui, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, isso. E, ó, aqui, 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 ó, aqui E o sete? Aqui, ó. Sete. Coloca aqui.